Muito bem, olha, eu quero estar falando com vocês, nesta noite, uma palavra maravilhosa, uma palavra talvez mais instrutiva, né, de orientação, antes de eu falar o título dela, é, Salmos 63, se você quiser abrir na tua Bíblia aí, você pode acompanhar no telão, se você quiser, Salmos, livro dos Salmos, o Salmo de número 63, que é um Salmo de Davi, amém? Salmo de número 63, versículo 1, está escrito assim ó, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, Aleluia, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água, amém? Quero deixar apenas este versículo para nós usarmos aqui como base, para esta palavra que eu intitulei, construindo um relacionamento profundo com Deus, construindo um relacionamento profundo com Deus, é claro que eu espero que todos vocês, já tenham relacionamento com Deus, mas eu quero falar um pouco, nesta noite com vocês, sobre um relacionamento profundo, um relacionamento profundo, porque irmãos, eu acredito, que se não todos, eu não posso afirmar que todos os cristãos têm relacionamento com Deus, porque não é o fato de você se intitular cristão, que automaticamente faz você ter relacionamento com Deus, mas eu creio que muitos têm relacionamento com Deus, muitos cristãos, só que são poucos que têm um relacionamento profundo com Deus, ainda nesta semana, eu estava fazendo discipulado com o Ivair, com a Vanessa, minha esposa e eu, e eu disse para eles, falei, olha filhos, o mais importante na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, por incrível que pareça, não é oração, não é o quanto você lê da Bíblia, não é o quanto você sabe de teologia, não é o quanto você serve no ministério, tudo isto, são coisas fundamentais na vida de um cristão, necessárias, absolutamente, mas eu disse, vai aí Vanessa, a coisa mais importante na vida de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, é você ter gozo, deleite, prazer, satisfação na presença de Deus, eu posso ler a Bíblia toda, meu querido, apenas como bom religioso, apenas para conhecer mais, mas não fazer isso com deleite, eu posso orar, porque alguém me ensinou que oração é o segredo, para mim ter sucesso, mas ainda assim, eu posso orar sem deleite, sem satisfação, eu não sei se todos conseguem entender o que eu estou falando, orando, mas eu tenho me esforçado muito a passar isso, a coisa mais importante na vida de um cristão, é conseguir colocar o seu coração no estado de alegria, sabe, no estado de satisfação, então você ora na sua casa, você fala Jesus, que privilégio poder estar aqui, a gente usa muito essa frase aqui na intercessão, na manhã, quando eu abro essa porta, geralmente o pastorzão já está aqui orando, mas sábado, domingo, feriado, quando eu venho, eu falo Jesus, que prazer de poder estar aqui, eu não estou aqui porque eu sou obrigado, eu tenho um prazer, eu olho em casa e falo assim, que prazer estar aqui, eu não sou um religioso, eu não estou falando isso para me mostrar para você que eu sou espiritual, mas essa tarde, eu fiquei com as duas horas na presença de Deus, eu não vi a hora passar, eu falei Deus, que gostoso, é prazeroso, é bom, e eu quero falar um pouco desse deleite que você precisa sentir na sua vida, esse texto lido aqui como base, fala sobre fome, sede, desejo pela presença de Deus, e o salmista expressa isso nesse primeiro versículo que nós lemos, e o salmo é de Davi, ele fala, eu te busco ansiosamente, não sei se você já teve essa experiência, de buscar a Deus ansiosamente, falar, meu Deus, ai daqui a pouco eu vou estar ali te buscando, aleluia, daqui a pouco é o momento da oração, daqui a pouco é o meu tempo com Deus, a NVI fala assim, te busco intensamente te busco intensamente, é a versão NVI diz, sobre esse versículo, agora a versão, a mensagem, está escrito lá, tenho grande fome e sede de Deus, isso tudo é o que Davi estava expressando neste salme, e em tantos outros que ele compôs, a fome, a sede, o desejo, a satisfação que ele tinha de estar na presença de Deus, nosso pastor falou um pouco, citando ele aqui terça-feira, eu preguei sobre Davi no domingo, mesmo em meio lutas, perseguições, ele tinha prazer em estar na presença de Deus, agora, irmãos, certamente que, esse relacionamento intenso, profundo que Davi tinha com Deus, esse prazer que ele tinha de estar na presença de Deus, não foi construído de um dia para o outro, levou tempo, e uma coisa que nós precisamos entender, para você ter um relacionamento profundo com Deus, leva tempo, não adianta você achar, que ai eu vou começar hoje, amanhã, não vai acontecer, larga a mão, não se engane, é a mesma coisa, que ano que vai ser a Olimpíadas, alguém sabe, ano que vem, a outro, glória a Deus, que ninguém, nós estamos mais interessados nas coisas de Deus, daqui a quatro anos, 2024, tá, nós estamos em 2023, então você imagina, já que o Jackson, ele já sabe, o Jackson falou assim, ó, eu vou ser um atleta, e eu vou para a Olimpíada de 2022, você acha que ele ia conseguir? ele não vai, tem que ter preparo, ele tem que ralar, ele tem que treinar, ele tem que, meu irmão, você quer um profundo relacionamento com Deus? Não adianta você falar assim, daqui uma semana eu vou estar voando nas asas do Espírito, não, você não vai, mas você tem que querer começar, falar não, eu quero isso para a minha vida, por isso hoje eu quero falar falar sobre como a gente constrói um relacionamento profundo com Deus, e a minha intenção aqui, por gentileza, não é colocar uma regrinha, tá bom, em relação aí ao assunto, a sua vida com Deus, mas queridos, eu quero pelo menos dar algumas dicas, sobre a maneira que Deus, pelo menos tem me levado a buscar esse relacionamento com Ele de uma maneira cada dia mais profunda, e eu penso que como anjo aqui da igreja, que sirvo vocês como pastor, eu acho que é importante, eu passar um pouco, de como eu tenho buscado construir a cada dia esse relacionamento mais profundo com Deus, eu estava dispulando há pouco aqui também o pastor Maurício, eu falava com ele, ele falou, olha a gente precisa cada dia ter mais prazer, num culto como este, eu tenho que ter prazer em estar aqui, e se eu estou aqui, eu tenho que adorar, adorar com intensidade, como nós lemos aqui, Senhor eu te busco ansiosamente, e isso nós temos que buscar, agora pastor, como que eu construo esse relacionamento profundo com Deus, algumas coisas simples, primeiro, eu preciso desejar, pelo relacionamento com Deus, porque irmãos, entenda algo, Deus não força ninguém a nada, tem muitos cristãos que se converteram a Jesus, e são cristãos mesmo, reconheceram que Jesus morreu por eles na cruz, procura viver uma vida digna, uma vida devota, mas eles não querem um relacionamento profundo, e Deus, Ele respeita, Ele não obriga você e nem eu a se relacionar com Ele profundamente, você vê que quando Jesus, Ele fala para a igreja, lá no Apocalipse, né, igreja de Laodicea, Apocalipse 3.20, Ele fala, eis que estou à porta, e bato, Ele está falando isso para a igreja, ninguém é obrigado, mas se você quer um relacionamento profundo com Deus, você tem que desejar, e se você deseja, ah pastor, eu quero ter esse relacionamento profundo, sabe o que você tem que fazer? Pedir ajuda para o Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda, teu filho está falando, lá, eu vejo que Ele fala com graça, eu vejo que Ele está falando de coisa real, eu quero esse desejo na minha vida Senhor, gere em mim essa fome, essa sede da tua presença Deus, como Davi, como Ele está falando, você precisa desejar, e não é só Davi, o Salmo 42, Salmo de número 42, que é um Salmo de um dos filhos de Coréia, está escrito assim ó, versículo 1 e 2, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, aleluia, sua alma suspira por Deus irmão, aleluia, a minha alma tem o quê? Sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, então você vê a fome, a sede que o salmista, ele manifesta em palavras pela presença de Deus, agora gente, quem pode gerar isso no nosso Espírito? Só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, eu tenho dito e repetido, falei também há pouco para o pastor ali, falei ó, a regra é do apóstolo Paulo, quando o assunto ele é terreno, já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, quando o problema é financeiro, já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, está ótimo, mas quando o assunto é espiritual, prossigo para o alvo, Deus tem mais, há águas mais profundas para mim, então pastor, como que eu faço para construir um relacionamento profundo com Deus? você tem que desejar meu irmão, é por isso que eu falei que você pode fazer desse culto, um divisor de água, não importa se você é pastor, diácono, ministro de louvor, fala Deus, hoje eu quero começar algo diferente na minha vida, eu não quero ler por ler a Tua Palavra, eu não quero orar por orar, eu não quero participar do culto por participar, eu quero fome, eu quero sede, começa a gerar isso no meu Espírito Senhor, você tem que querer queridos, você tem que desejar, você tem que anelar, você não pode estar satisfeito, porque se você está satisfeito, você nunca vai viver algo novo de Deus, segunda coisa, importante para você aprofundar o teu relacionamento com Deus, é organização, ontem aqui nós falamos sobre a necessidade da organização para os empreendedores, mas isso em todas as áreas das nossas vidas, porque ninguém consegue ter um relacionamento profundo com Deus, principalmente nesse mundo que nós vivemos, mundo de Marta, de correria, se a gente não se organizar, organizar o que pastor? Organizar o seu tempo, organizar o seu dia, e dar prioridade para Deus queridos, porque irmãos, nem você e nem eu, nenhum de nós vamos conseguir um relacionamento profundo com Deus, com todo o respeito, passando 15 minutos comê-lo no dia, 20 minutos, 30 minutos, você consegue um relacionamento profundo com alguém aí, passando 20 minutos, 15 minutos um dia, outro não dá, você não consegue, quais são as pessoas na sua vida que você tem mais relacionamento profundo? Não são as pessoas que você passa mais tempo juntos? Agora veja bem, é importante irmãos, é importante você ter tempo para Deus, organizar a sua vida para você ter tempo para Deus, e não negociar o seu tempo com Deus, e por favor, como nós fizemos aqui uma analogia com a Olimpíada, não adianta você começar e falar, ah, eu vou ficar, a partir de amanhã, eu vou ficar uma hora na presença de Deus, se você ainda não fica meia hora, não precisa, mas começa, pelo menos, Deus, pelo menos a partir de amanhã, eu quero organizar a minha vida em torno do Senhor, não em torno dos meus negócios, da minha agenda, da minha família, filha, então eu quero começar, pelo menos 20 minutos, papai, 20 minutos, que eu não vou abrir mão, não vou abrir mão, então eu vou acordar, e eu vou ler a Tua Palavra, e eu quero ler Jesus com intensidade, eu quero meditar, eu quero adorar, e depois eu vou orar, e vou colocar o meu dia na Sua presença, irmãos, aí você pode falar, pai, no meu almoço, eu acho que eu vou tirar, pelo menos 10 minutos, para mim orar, para mim agradecer pela manhã, para mim, é assim que você constrói uma vida com Deus, se organizando, agora eu penso, irmãos, ser um insulto para Deus, é agressivo, eu penso eu, não estou falando no nome de Deus, mas como um cristão, eu fico imaginando, Deus criador, quando um filho, você pergunta para ele, como que você está a sua vida de oração, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, gente, nós tínhamos que ter vergonha de falar isso, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ir para a igreja, tipo assim, isso não é prioridade na minha vida, e outra coisa, importantíssimo, eu não estou querendo fazer disso de uma regra na sua vida, fazer disso uma regra na sua vida, mas procure dar as primícias do seu dia para Deus, não importa a hora que começa o seu dia, pastor, mas eu começo a trabalhar às seis horas da manhã, eu tenho que acordar às cinco horas, organize-se para acordar às quatro e meia, mas dê pelo menos vinte, trinta minutos no seu primeiro dia, esse dia, esse tempo é para o Senhor, eu não converso com criatura antes de conversar com o meu Criador, mas você sabe o que é o nosso problema? É o que o Wander falou lá no encontro, eu não posso falar o que ele pregou, mas ele pregou lá, ele falou uma coisa legal, ele falou sobre oração, falou ó, problema de muita gente não conseguir tirar tempo com Deus na manhã, sai como um desesperado para trabalhar, é porque vai dormir uma hora da manhã, assistindo o seriado, como que você vai ter tempo com Deus? Meia-noite, chega da igreja, os cultos aqui não acabam à tarde, segunda é, terça-feira, é nove e quinze acaba, hoje nove e meia, dá para almoçar, jantar e dormir dez e meia, no máximo onze horas, mas fica uma hora, até uma hora da manhã, assistindo filme, assistindo seriado, assistindo esporte, como que você vai ter tempo para Deus meu irmão? Você vai acordar cedo? Então você tem que se organizar, e é bom você dar as primícias para Deus, acordar e falar Senhor, antes de conversar com criatura, eu quero conversar com o meu Criador, olha o que diz o Salmos 46, versículo 4 e 5, está escrito assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada né? Deus ajudará já ao romper da manhã, irmãos, não sei se você consegue enxergar aqui, nesses dois versículos lidos, acho que duas coisas importantes, primeiro, a Bíblia fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas, está no plural, do Altíssimo, aonde o Espírito Santo ele habita? Em nós, nós somos santuários do Espírito Santo, como Paulo escreve aos coríntios, nós somos moradas do Altíssimo, agora olha que lindo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará já a que hora? ao romper? Aleluia, não conte para ninguém, mas Deus tem rios de bênçãos para derramar sobre a sua vida, já no romper da manhã, mas o problema é que a gente está muito ocupado com outras coisas, a gente não consegue nem tomar posse do que Deus preparou, a gente não tem tempo, para orar, para colocar o nosso dia e falar, Senhor, olha, louva-te pelo dia, quero já me apropriar de todas as bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo, porquê? Porque a gente não se organiza, a gente não organiza a nossa vida em função do nosso Pai, irmão, se você não tem ideia como nós somos inclinados, a nos tornarmos meros religiosos, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica, ou algum outro que tira 30 minutos com Deus, ah não, eu não preciso mais, então a gente não consegue ter um profundo relacionamento com Deus, porque a gente não organiza a nossa vida em função disso, e outra coisa que o Wander falou também lá, que eu não encontro, que eu fiquei muito impactado, que eu nunca tinha visto, assim, alguém pregar sobre isso, de uma maneira simples que ele falou, sobre Daniel, Daniel, profeta Daniel, alguém que buscava muito, muito a Deus, muito a Deus, mas quando ele foi promovido, sabe o que aconteceu com ele? Ele continuou buscando muito a Deus, ele tinha tempo para orar três vezes por dia, ele era agora governador, o segundo depois do imperador, mas para ele não mudou nada, mas para nós muitas vezes muda, tem gente que não pode ser próspero, porque ele não se desvia, sério, Deus tem misericórdia, por que eu não prospero? Porque misericórdia vai desviar, não tem tempo mais para Deus, nem para vir para a igreja, uma terceira coisa importante para você construir um relacionamento profundo com Deus, medite na Bíblia antes de orar, eu quero novamente repetir, desculpa ser aqui um pouco exaustivo, isso que eu estou falando não é Bíblia, pastor, onde está na Bíblia que eu tenho que orar primeiro do que ler a Bíblia primeiro do que orar? Não tem, mas queridos, olha, é uma regra que talvez por intuição divina, eu sempre pratiquei, sempre antes de orar, eu gosto de ler a Bíblia pela manhã, a primeira coisa, eu acordo, quando não estou de jejum, faço o meu café, tomo um pouquinho, começo a meditar, de preferência do Novo Testamento, o meu plano, eu leio o Novo, eu leio os Salmos, ou o Provérbios, ou o Velho Testamento, e depois eu vou orar, agora por que pastor, essa regra? Porque eu creio que a Palavra de Deus, irmãos, ela gera fome em nós, pela presença de Deus, e você sabe que bem depois, alguns anos atrás, eu estava meditando, eu já disse isto aqui, na biografia de George Miller, e ele disse que descobriu essa regra na vida dele, que quando ele acordava e ia orar, as vezes ele estava meio sonolento, divagava a mente, demorava para entrar na presença de Deus, aí ele mudou, ele começou primeiro a ler a Bíblia, e ele achou uma regra maravilhosa, porque quando ele ia orar, ele já estava alimentado, ele já estava ali com fome, com sede de Deus, eu acho que por intuição divina, sempre tive esse hábito, primeira coisa que eu faço, eu leio a Bíblia, eu medito na Bíblia, de uma maneira séria, responsável, tem uma reguinha aqui, no meio da minha Bíblia, tem uma caneta, não gosto de ler no aplicativo do celular, eu gosto de ler na minha Bíblia escrita, de fazer anotação, e de cada vez que eu leio, eu leio com a cor de caneta, eu quero que Deus fala, como disse Moisés no cântico, goteje a minha palavra, como a chuva destilha como orvalho, aí quando você vai orar meu querido, você já está quebrantado, olha o que diz o Salmo 119, versículo 148, os meus olhos, anteciparão as vigílias da noite, para que igreja? Para meditar na tua palavra, então, você medita na palavra de Deus, antes de você entrar em oração, você já vai desejoso, em falar com o seu Criador, às vezes você já lê ali no teu plano de leitura, da Bíblia, algo, meu Deus, que maravilha isso, eu quero isso para a minha vida, você já entra com a palavra, em adoração, gente, como isso é poderoso, acredita em mim, agora, olha, ainda hoje, você ouve alguns cristãos, dizendo assim, pastor, eu sou muito bom na oração, mas na Bíblia, eu não consigo, não consigo ler direito, pastor, eu leio Bíblia, eu até estudo, mas para orar, meu querido, eu sempre faço uma analogia, que os mais antigos ouviram, umas 20 vezes já, eu faço a analogia de um avião, que tem duas asas, por melhor que seja o avião, ele consegue voar com uma asa só, ele não decola, você pode ser muito bom na Bíblia, estudar a teologia, mas se você não orar, você nunca vai decolar espiritualmente, ou você pode ser muito bom na oração, pastor, eu oro, eu jejuo, eu sou do monte, eu sou, mas se você não estuda a Bíblia, não é ler, não estuda, meu querido, você não vai decolar, você não vai, você nunca vai saber, eu quero ter um profundo relacionamento com Deus, a Bíblia, oração e jejum, preguei recentemente sobre o jejum, preciso pregar de novo, é o que faz você aprofundar o teu relacionamento com Deus, então medite na palavra antes de orar, outra regra importante, uma dica importante, disciplina, ninguém constrói uma vida profunda, de relacionamento com Deus, meus irmãos, sem disciplina, então olha aqui, você se organizou, você separou um tempo para Deus, agora você precisa se disciplinar, pastor, porquê que eu tenho que me disciplinar, para buscar a Deus? Simples assim, primeiro, nem sempre, a nossa carne, carne fala da nossa humanidade, carne fala da nossa natureza, adâmica, que nós, nós herdamos de Adão, a carne de pecado, o corpo de pecado, e nem sempre a nossa carne, ela está disposta a buscar a Deus, e por isso você tem que ter disciplina, o dia que você acorda, e fala, mas hoje eu estou com muito sono, o quê que você faz? Você acorda, é uma disciplina, você disciplinou o teu corpo para aquilo, porquê que eu tenho que disciplinar, segundo, porque sempre, presta atenção queridos, sempre aparece algo, querendo roubar a sua prioridade, amanhã, amanhã, meu Deus, o meu dia vai estar assim, isso aqui é coisa do diabo, amanhã, eu tenho tanta coisa para fazer, amanhã, eu preciso acordar um pouco mais tarde, porque, o dia vai exigir muito de mim, você tem muito para fazer no outro dia, você teria que acordar ainda mais cedo, e buscar mais a Deus, quanto mais você fica na presença de Deus, menos você trabalha, agora, quanto mais você quiser fazer com a força do teu braço, querido, mais você vai deixar Deus de fora, então, eu tenho que disciplinar, porque a minha carne nem sempre quer orar, porque muitas vezes, tem coisas querendo roubar, a minha prioridade, e terceiro, porque o próprio diabo, ele trabalha para desviar o teu foco, então você, se você não tiver disciplina, meu irmão, não adianta, você nunca vai saber o que é, ter uma vida profunda, com Deus, então, quando eu começo a me disciplinar, para fazer algo, isso torna-se o quê? Hábito, e eu já falei isso várias vezes, hábito é o quê? Poderoso, tanto para coisa ruim, quanto para coisa boa, então, quem vicia, sabe, é um hábito, se tornou uma coisa ruim, mas quando você tem um hábito, hábito de algo bom, meu querido, isso é poderoso, isso é poderoso, a gente vê isso na vida de Jesus, por exemplo, Lucas 22, 39, está escrito, e saindo, foi como de costume, olha só, foi como o quê? de costume, um hábito, para o monte das oliveiras, e os discípulos acompanhados, então, a definição de um hábito, é o costume, é uma regra, é uma coisa que você faz agora, assim ó, todos os dias, um hábito, costume, e a Bíblia fala que Jesus, como de costume, Ele ia para o monte, o quê que Jesus ia fazer para o monte? Ele ia orar, Ele ia ensinar, a Bíblia fala que era costume de Jesus, acordar muito cedo, antes do sol nascer, olha, uma das coisas que eu coloquei na minha vida, eu não fiz voto com Deus, eu não fiz voto, mas eu falei, é um hábito que eu quero criar, eu acordo todos os dias, antes das 5 horas da manhã, domingo, feriado, todos os dias, porquê pastor? Porque é um hábito, o hábito é poderoso, quando você cria o hábito, meu irmão, só que para isso tem que ter o quê? Disciplina, disciplina, quantos aqui querem uma vida profunda com Deus? Estou te ensinando a maneira como eu tenho aprendido com o Espírito Santo, outra coisa importante, já estou quase terminando, perseverança, perseverança, porque irmãos, não pare, não desista, porque você começou a sua vida com Deus, e você agora se organizou, e você colocou o tempo com Ele, e você está criando um hábito, mas você acabou falhando uma, duas vezes, diz, ah, eu desanimei pastor, isso aí não é para mim não, não pare, tem muita gente que começa a buscar um relacionamento profundo com Deus, e para no meio do caminho, você falhou, continue, porque já faz mais de 10 anos agora, fez em fevereiro, que a gente começou a abrir a igreja no amanhecer com Deus, fez 10 anos agora em fevereiro, em março eu comecei a acordar antes das 5, falei, eu quero ter tempo mais profundo com Deus, irmãos, você acha que eu nunca falei? claro que eu falei, mas irmãos, não tem problema, amanhã eu vou de novo, eu vou buscar, eu vou perseverar, e eu tenho uma oração que eu faço com o Papai do Céu, eu falo, Jesus, até o Senhor voltar, ou até eu partir, eu nunca quero perder esse hábito, me ajuda, a sempre perseverar, não importa se essa igreja vai ter milhares de pessoas, e um dia nós vamos chegar aqui, vamos ter centenas de pessoas na manhã, orando aqui, eu quero ser uma dessas centenas, não quero ficar em casa, no monte, eu não quero, eu não quero, agora a gente tem que perseverar, Galatas 6, versículo 9, está escrito assim, na NVT, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo, teremos o quê? Uma colheita de bênçãos, se não, desistirmos, e essa regra serve para tudo em nossa vida, no momento certo, nós teremos uma colheita de bênçãos, se não o quê? Desistirmos, só vamos colher o fruto, se nós desistirmos, eu tenho dito isso irmãos, eu testemunho para pastores de fora, ontem, anteontem, eu estava falando com um pastor, lá perto de Brasília, ele quer vir aqui conhecer a igreja, falando do tempo da igreja, eu falo, pastor, ó, dez anos que a gente está orando aqui, no Amanhecer com Deus, não estou dizendo que eu não valorizo as orações, que são feitas nas casas, não meu irmão, por favor, eu também oro na minha casa, mas para mim, é a base de tudo nesse ministério, e eu falei, pastor, dez anos nós estamos buscando por um avivamento, e eu não julgo que nós estamos vivendo, não coletivamente, mas tudo que nós temos conquistado, vem da perseverança, pastor, de orar, de buscar, de não desistir, só Deus sabe quantas vezes eu vim aqui orar sozinho, eu e minha esposa, não tinha ninguém, depois o Wander foi um dos primeiros, e ó, orando, e foi aparecendo outros, e outros, e outros, mas tem que perseverar, quantos ainda querem ter um relacionamento profundo com Deus, e para nós encerrarmos aqui queridos, isto, é fundamental, para aqueles que querem, um relacionamento profundo com Deus, esforço, esforço, porque como eu já disse, meu irmão, minha irmã, nem todos os dias nós acordamos dispostos, tem dia que você tem que fazer um esforço extra, um esforço maior, o dia que a carne não quer, o dia que você está com sono, é, dia que eu acordo, vou ler a Bíblia, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero profundidade, daqui a pouco eu estou orando, você pode falar, é fanático, porque não vai dormir, você acha que Deus quer isso, não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo, eu quero Ele, Deus não precisa de mim, eu preciso dEle, eu que quero me relacionar com Ele, como disse Mateus, né, Mateus 11 e 12, desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência para entrar no Reino de Deus, pela força, e às vezes a gente tem que se esforçar, falar, não pai, eu vou fazer um sacrifício, vou fazer um esforço extra, porque eu quero esse encontro com o Senhor, eu quero essa comunhão mais profunda, lê a biografia de John Wesley, eu já disse isso várias vezes aqui, a Bíblia fala, a biografia dele fala, que ele se esforçava, para acordar antes das 5 horas da manhã, para orar, ele se esforçava, não é que, ah, que maravilha, tem dia que eu acordo, meu Deus, maravilha, mas tem dia que eu acordo, meu irmão, com muito sono, mas eu preciso me esforçar, porque, Deuteronômio 33,11, na parte A, está escrito assim, abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos, então a Bíblia fala, que Deus abençoa o meu esforço, porque, eu não acredito que alguém, que não esteja, interessado, em se esforçar, para ter um encontro profundo com Deus, essa pessoa vai ter, porque, o que nós aprendemos, por exemplo, com o texto de Jeremias 29, buscar-me eis, e encontrarei-se, quando me buscardes, de todo o coração, e não é só de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, como Jesus fala, de eu amar ao Senhor, com toda a minha força, então querido, eu passei para vocês aqui, algumas dicas, de como a gente pode, se relacionar de uma maneira profunda, com Deus, agora é comigo, é com você, eu gostaria de convidar, o pessoal do louvor, para nós encerrarmos o culto, com mais duas canções, você pode se colocar de pé já, por favor, e fechando os teus olhos, aleluia, sabe irmãos, eu não sei, só o papai do céu, é claro, ele sabe, como você recebeu essa palavra, eu posso tentar, me esforçar, passar para você, como é bom, a gente ter deleite, a gente ter prazer, na presença de Deus, mas só o Espírito Santo, pode levar você, a ter essa experiência, o que eu posso dizer para você, que talvez, pastor, sinceramente, eu ainda estou aí, tentando construir, um relacionamento, não vou nem colocar profundo, pastor, um relacionamento, então meu irmão, ore, leia a Bíblia, com vontade, sem vontade, estude a palavra de Deus, tenha um tempo, quando você está sós com o Senhor, para também abrir a sua boca, projetar as palavras, no mundo espiritual, interceder, isso é importante, sabe, orar sem formalismo, abrir o seu coração, para Deus, falar com Ele, como você fala, com aquela pessoa íntima, claro, com todo o respeito, mas, abrir o seu coração, e outra coisa, olha, não espere pelo conjo, ah, pastor, eu estou esperando a minha esposa, me despertar, ah, eu estou esperando o meu esposo, meu querido, eu nunca obriguei, minha esposa nada, ela sabe disso, quando a gente começou, amanhecer com Deus aqui, falei, amor, em princípio, foi um teste, fevereiro de 2013, amor, eu estou pensando em abrir a igreja, em fevereiro, falou, você que sabe, mas você não precisa ir não, fica em paz, não, eu vou, aí acabou fevereiro, falei, amor, estou pensando em colocar uma agenda, todo dia, mas fica em paz, você não precisa vir não, falou, eu vou, e até hoje, minha parceira, minha parceira, mas, você não pode ficar esperando, ah, mas a minha esposa não quer, meu filho não quer, ah, vem você, não precisa forçar ninguém, nós vamos adorar o Senhor Jesus, com este louvor, declarar que Ele é poderoso, e que a nossa alma anseia, pela presença dEle, você vai, fazendo dessas palavras, algo profético, na tua vida, sabe, e já vai treinando, para você adorar a Deus, como Davi aqui, no salmo que a gente usou, na abertura, ansiosamente, busque ansiosamente, na versão NVI, intensamente, busque como você nunca buscou, busca como você nunca buscou, aleluia, é você em Deus, você sabe a letra, fecha os seus olhos, esquece quem está aqui em cima, esquece eu, esquece quem está do seu lado, adore, adore como você nunca adorou, faça de conta, que é o último culto, que você está tendo oportunidade, de emprestar a Deus, nesse corpo seu, adore como nunca adorou, busque como você nunca buscou, não está sentado, no trono, o 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